Gente, olha isso! Uma barrinha de cereal natural, sem açúcar, sem adoçantes, vegana, não leva nada de origem animal, portanto não tem leite, não tem lactose, não tem glúten, deliciosa! Apenas com ingredientes ricos em fibras pra você. Hoje eu vou te ensinar, tintim por tintim, fácil de fazer. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, não deixa de se inscrever, aqui tem vídeo segundas, quartas e sextas, sempre com dicas preciosas pra sua saúde, receitas, dicas de alimentação saudável, também não deixe de ativar o sininho, porque aí você sabe toda vez que eu posto um vídeo novo. E se fizeram essa delícia aqui, ó, não deixa de me marcar lá no meu Instagram, arroba Amélia Drummond Nutricionista, me siga lá também, que eu dou muita dica legal por lá. Essa é uma receita que não vai ao forno, olha que legal! Basta a gente processar os ingredientes na proporção certa, então eu deixo detalhado aqui no descritivo pra você todos os ingredientes. E moldar as barrinhas, muito fácil de fazer. Ela não leva açúcar, o doce aqui é apenas das frutas secas. Eu utilizei o damasco seco e ameixa seca sem caroço, mas você pode escolher as frutas secas que você desejar. Pode usar uva pastas brancas, uva pastas pretas, goji berry, aí vocês podem criar. E pra dar aquela crocância de barrinha, eu utilizei castanha do Pará e nozes, mas também é a gosto do freguês. Vocês podem utilizar castanha de caju, macadâmia, o que vocês tiverem em casa. É uma barrinha rica em fibras, com gorduras naturais, dá saciedade, ótima pra ser utilizada como pré-treino, pra dar energia por conta das frutas secas. E também num pós-treino, caso você queira recuperar a energia perdida, num lanchinho da tarde e também ótima pra tirar aquela vontade de doce que vem fora de hora. Comendo uma barrinha dessa daqui, você elimina a vontade do doce e ao mesmo tempo fica saudável. A única dica que eu dou é cortar as barrinhas antes de levar ao freezer. Então molda as barrinhas, leva pro freezer 20, 30 minutinhos e aí já está na hora de comer. E pra conservar, basta colocar naquela parte de cima da geladeira e aí você vai utilizando essas barrinhas aos poucos. É só guardar em um potinho fechado dentro da geladeira e ela vai durar até meses. Vamos pro vídeo? Rodou! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.